Salve o Corinthians O Corinthians, campeão dos campeões Reserva a mente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, em tradições igual assim Tu és o Corinthians, você consista no Brasil Meu passado é uma pateira, sempre é sempre em tradição Sigo o Brasil é o primeiro, mas o porto pretal Corrinhas grandes, sempre a um prazer É o Brasil, o que mais brasileiro? O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil É sempre em tradição O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil Obrigado.